Nós vivemos uma crise de lideranças em todos os setores da sociedade, e a igreja não fica de fora disso, vivemos também uma crise nas lideranças cristãs, o caos que você vê hoje na igreja brasileira, e por mais que haja eventos como esse, e uma ressurgência de movimentos bíblicos, a grande massa ainda está envolvida em escândalos e pecados, esse caos doutrinário, esse caos moral que você vê, nada mais é reflexo da sua liderança, portanto a importância de uma liderança correta, ela é tamanha, que ela é responsável por ser o reflexo da sua igreja, veja por exemplo no período dos reis, você se lembra? Quando o altar, quando o altar era destruído, quando esse rei se apostatava, quando outros altares, outros deuses eram erguidos, o quê que acontecia? Seca, fome, perdiam as batalhas nas suas campanhas militares, o povo se corrompia, quando o altar era um altar feito só para Yavé, o culto era feito segundo as prescrições corretas, quando o rei era temente a Deus, o que acontecia? Chuvas, colheitas, vitória contra os inimigos, ou seja, a nação de Israel refletia o altar, a sua liderança, o seu rei, assim também nos dias de hoje, os escândalos e essa descaracterização e perda da identidade do crente em nossa nação, é reflexo de uma liderança deficiente, corrupta, inadequada, incapaz, desonesta, por isso temos que aprender alguns princípios, para que os pastores e as novas gerações de líderes sejam competentes, Paulo está fazendo um discurso aqui de despedida, ele vai juntar, ele ficou por quase três anos, sobre a liderança, sobre a direção da igreja de Éfeso, e agora ele vai deixá-la, ele chama os presbíteros, em todos os lugares que Paulo plantava igreja, ele também separava, treinava presbíteros, e ele vai dar algumas recomendações a esses presbíteros, porque ele sabe que ele vai partir, ele não vai estar mais à frente dessa igreja, e sabe que essa igreja vai ser assediada, atacada, e ele precisa preparar uma equipe, essa equipe precisa ser competente o suficiente, para não ser jogado, para não ser desperdiçado, jogado por terra, todo o trabalho que Paulo teve ali, todo aquele tempo, então nesse discurso que ele faz, ele traz princípios, para pastores e líderes, princípios preciosos, e nós vamos trabalhar em cima de alguns deles, o tempo não vai nos permitir que trabalhemos todos, mas preste atenção, esses princípios, que ele dá aos presbíteros de Éfeso, são os princípios que nós necessitamos hoje, para uma liderança saudável, para pastores exemplares, e para que as nossas igrejas, tendo esses pastores, se conduzindo de forma exemplar, sejam igrejas saudáveis, vamos ver então alguns princípios para liderança exemplar, primeiro, o testemunho, o testemunho, veja o verso 18, e quando se encontraram com ele, não, 18, isso, e quando se encontraram com ele, os presbíteros e Paulo, Paulo disse-lhes, vós bem sabeis, como foi que me conduzi entre vós, em todo esse tempo, desde o primeiro dia, em que entrei na Ásia, veja só, o que que Paulo diz, ele vai se despedir, e diz para ele, vós bem sabeis, vocês sabem, como me conduzi, vocês são testemunho, de como eu me conduzi, de quem eu sou, do meu caráter, da minha honestidade, durante esses três anos, vocês viram, vocês ouviram, vocês testemunharam, de como eu conduzi essa igreja, o testemunho de Paulo, estava claro, para aquela igreja, o seu trabalho era evidente, a igreja reconhecia a integridade de Paulo, reconhecia o serviço de Paulo, reconhecia o trabalho de Paulo, nosso pastor aqui em Éfeso, nós reconhecemos, que ele trabalha muito para o reino, irmãos, a igreja reconhece, o seu esforço como líder, a igreja reconhece o seu trabalho, a igreja testemunha da sua dedicação, do seu esforço, não só o trabalho, mas a igreja também reconhecia, a integridade de Paulo, irmãos, a igreja reconhece, a sua integridade, você passa pelos corredores, eles dizem, ali vai um homem honesto, um homem íntegro, um homem que gere bem os seus recursos, um homem que cuida bem da esposa, um homem que discipula bem seus filhos, um homem que é íntegro com seus negócios, a parte da igreja, um homem que é o primeiro a entrar e o último a sair nessa congregação, um homem dedicado ao aconselhamento, ao estudo de sermões, a pregação, o líder precisa ter uma vida irrepreensível, de forma que a igreja testemunhe e reconheça isso… Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto